E aí, seus do Pântaro! Bom dia, tudo bem com vocês? Então, aqui é o professor E.L. em matemática. Nós estamos aqui para mais um vídeo. Essa é a aula número 6, a aula de determinante sobre o teorema de Jacobi. Um importante teorema para o estudo de sistemas lineares, que é o próximo conteúdo que você vê depois de determinante aí na escola. Vamos começar a nossa aula, mas antes, aquele lembrete. Não se esqueça de inscrever no canal. Por quê? Porque nós estamos fazendo o canal mais completo de matemática do YouTube. Estamos colocando aula todos os dias, às 18 horas e 30 minutos, com todo, detalhe por detalhe, resolução de provas do Enem, resolução de provas de IEF, resolução de provas de escolas militares, vestibulares de medicina. Estamos resolvendo tudo e vamos colocar tudo aqui no canal do YouTube. Então, você não pode perder essa, não. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todos os novos vídeos, as notificações e compartilha esses vídeos lá no grupo da sua escola, para os seus colegas também pegarem umas moralzinhas de matemática aqui com a gente. Tranquilo? Então, vamos lá? Teorema de Jacobi, cara, é a nossa sexta aula, tá? Se você não assistiu as outras, volta um pouco, assiste tudo de determinante, porque isso aqui é uma sequência, tá? É uma sequência, belezinha? Então, vamos lá. Teorema de Jacobi fala o seguinte, pessoal. Seja uma matriz quadrada. Primeira coisa que a gente precisa ter na nossa vida aqui, então, é que nós tenhamos uma matriz quadrada. Lembrando, matriz quadrada é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, belezinha? Então, uma vez que essa matriz é quadrada, se multiplicarmos, olha lá, quadrada, se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou, então, de uma coluna, tanto faz, pelo mesmo número, ou seja, uma constante, e somarmos os resultados com os elementos de uma outra linha, ou, então, uma outra coluna, tanto faz, formando, então, a matriz B, o que Jacobi disse foi o seguinte, Jacobi falou assim, olha, não vai mudar o determinante dessas duas novas matrizes, tanto da matriz antiga quanto da matriz original, não muda. Eu lê, com texto, não entendi nada. É exatamente isso que acontece quando você faz estudar pelo próprio livro, tá? Mas aqui você está com a gente, meu irmão, aqui você está no canal Professor Eu Lê Matemática no YouTube. Então, vamos facilitar isso para você com um exemplo. Eu tenho uma matriz A, super simples, 3, 5, 4, 9, beleza? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicá-la por 2. Veja que eu anotei aqui no slide, que agora eu coloquei de vermelho, vezes 2 e vezes 2. Então, eu estou pegando toda a primeira linha e multiplicando ela por 2. E foi isso que eu tinha falado aqui atrás para vocês. Se você perceber bem, aqui a gente falou assim, se multiplicarmos, quem? Todos os elementos, não adianta multiplicar, nesse caso aqui, só o 3, tem que multiplicar o 5 também. Tem que ser todos os elementos de quem? De uma linha ou de uma coluna. Eu te disse, tanto faz. Nesse caso, eu estou escolhendo o de uma linha, beleza? Pelo mesmo número. E foi pelo mesmo número. Eu multipliquei o 3 pelo 2 e eu multipliquei o 5 também pelo 2, ok? Agora tem a grande jogada. E somarmos os resultados com os elementos de uma outra linha. Então, vem cá, vamos entender isso. Eu vou dar uma limpada na tela para você poder entender bem. Olha só, quando eu fizer a conta 3 vezes 2, o resultado é 6. Esse resultado aqui, deu 6. Mas eu vou somar ele com quem? Com o elemento de uma outra linha. Então, vamos ver? Esse 6 somado com 4 vai dar quanto? Vai dar 10. Opa, maravilha! Então, você já pode ver que eu fiz o somatório aqui dentro da minha primeira coluna, beleza? Onde eu coloquei a seta vermelha. E o resultado disso deu quanto? Deu 10. Note que a minha primeira linha é 3 e 5. E na minha matriz B, segundo Jacob, 3 e 5 não fica alterado. Fica do mesmo jeito. A primeira linha mantém. Em compensação, no lugar aqui de colocar esse 4, agora a gente colocou o 10. Por quê? Porque foi o resultado daquilo que Jacob propôs. Multiplica um elemento por um número, por uma constante. 3 vezes 2 deu 6. Soma ele com o de baixo. 6 mais 4 deu 10. Coloquei essa resposta 10. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Presta atenção para você ver que é super tranquilo. Olha lá. Multiplicamos 5 vezes 2? Sim. Deu 10. Só que 10 eu tenho que fazer o quê? Somar ele com 9, né? Espera aí. Deixa eu voltar aqui. 5 vezes 2 deu 10. E 10 somado com 9 dá quanto, gente? Dá 19. O que que Jacob falou? Jacob falou assim, ó. Se você fizer isso, multiplica os elementos de uma fila e depois soma com outra fila, a matriz que você encontrar vai ter o mesmo determinante que é original. O mesmo determinante que é original. Por isso, isso aqui, o Teorema de Jacob, ele é muito importante na hora que você vai fazer escalonamento de sistema. É uma aula que a gente vai ver lá na frente, tá? Isso aqui é exatamente Jacob, tá? Então, tem que entender muito bem isso. Vamos comprovar esse negócio? Gente, quando a gente calcula o determinante da matriz A, 3 vezes 9 dá 27. E aí, quando a gente faz a diagonal secundária, 5 vezes 4 dá 20. Só que tem que trocar de sinal, ficou menos 20. Ou seja, o determinante da matriz A é 7. Se a gente faz a mesma coisa para a matriz B, não tem erro. 3 vezes 19, 57. Agora, na diagonal secundária, 5 vezes 10, 50. Mas tem que trocar de sinal, vira menos 50. Gente, olha lá, o meu determinante vai dar 7 do mesmo jeito, tá bom? Mesmo depois das alterações que nós fizemos no nosso determinante. Então, beleza, pessoal. Jacob, ele vai ser usado para escalonamento de sistemas lineares lá na frente. Então, você precisa aprender muito bem esse negocinho aqui. Tranquilo? Vamos fazer só mais um exemplo para você falar assim, nossa, agora eu estou top mesmo. Mas esse aqui eu vou bem rapidão, tá bom? Olha só. Eu estou escolhendo a minha primeira linha da matriz e multiplicando todos eles por 5. Tranquilo? Então, tá bom. Vamos fazer essa conta, então. Me ajuda, ó. 1 vezes 5, 5. Tá? Menos 1, que eu estou pegando essa aqui de baixo, ó. 5 menos 1 fica quanto? 4. Ótimo. Próximo. 3 vezes 5, 15. Com mais 2, 17. Professor, aqui você subtraiu, aqui você somou. Claro, aqui eu subtraí porque aqui tenho menos 1, ó. Tá bom? Então, por isso que ficou 5 menos 1, 4. Agora, do lado de cá, eu somo, ó. 3 vezes 5 é 15. 15 mais 2, 17. E aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Com mais 1, 11. Note que as outras linhas, que foi a primeira linha e a segunda linha, elas têm exatamente os mesmos números. Não muda nada, tá? A gente só está substituindo uma e eu escolhi fazer essa conta com a terceira linha e, por isso, eu a substituí pelas respostas. Tá bom? Beleza. Agora, gente, o detalhe mais importante é esse, ó. O determinante da matriz A, se você calcular pelo método de Sahi, que a gente já explicou lá atrás, se você não lembra, volta aí para poder ver. Eu vou colocar um card aqui em cima para você chegar lá nessa aula de determinante de ordem 3. O resultado dá menos 5. Agora, adivinha. Se você fizer o da B, também vai dar menos 5. E é isso que Jacobi diz para a gente. Beleza? Galerinha, se precisar, volta o vídeo, assiste quantas vezes quiser para você entender esse teorema de Jacobi. Tá bom? Fica a dica aí. Jacobi vai ser usado lá no escalonamento de sistemas e é muito fácil. Belezinha? Então, tamo junto. Não se esquece de compartilhar esse vídeo lá no canal do seu escola. Tá bom? Deixe o seu like. Muito importante você deixar o seu like. Beleza? Até mais, galera. Valeu! E aí Tchau. 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 Tchau.